Essa carta, ao ser lida, ela tem que ser lida dentro de uma condição, que é essa do contexto, e de quem lê ter consciência de que ela tem um autor, e esse autor a escreveu a partir de um determinado interesse, um propósito de apresentar para o rei de Portugal uma série de elementos que na época se consideravam importantes para poder caracterizar um determinado território e a população dele existente, para que se pudesse ter uma noção das características desse local que seria efetivamente conquistado. Agora, é importante se ter em conta de que, nesse período do Perubar de Caquinha, além dessa questão dos interesses políticos e econômicos que estão por trás da escritura dessa carta, você tem toda uma mentalidade, e essa mentalidade está relacionada a aspectos religiosos. Então, os povos indígenas e a própria natureza, como a gente chama, as árvores, os animais, nesse lugar, eles serão identificados a partir de referenciais já existentes dentro do imaginário desses portugueses de 1500. Então, era muito forte dentro do imaginário europeu, português especificamente, essas imagens bíblicas do paraíso, e aí esse contato com populações que, aos olhos dos portugueses, pareciam muito semelhantes com aquelas descritas no Antigo Testamento, em relação ao paraíso e à própria presença de uma natureza exuberante com florestas, com árvores frondosas, muitos frutos, muitos animais caminhando pela floresta. Então, houve uma associação imediata entre esse local e aquele descrito lá no Antigo Testamento. Tchau, tchau.